E fala rapaziada, salve salve, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Mano, dessa vez aqui é um vlog, vocês queriam ver minha cara tá aí, a cara feia pra caramba aqui, como vocês podem ver. É isso daí, pode bater um vídeo aí pra botar no Instagram. Brincadeiras à parte, se tu ainda não deixou o like, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal pra dar aquela moral. Mano, fiz o videozinho show de bola pra vocês, só que o que que acontece? Eu gravei com o meu celular em pé, agora que eu descobri que tenho que gravar com ele deitado, pro vídeo ficar legal, tá ligado? Pra não ficar com aquelas bordas pretas. Eu tinha botado o retrovisor da BMW na moto, tinha não né, na verdade eu coloquei o retrovisor da BMW que muita gente pediu, ficou muito top aí. Só que eu tinha feito passo a passo, tá ligado? Filmando pra vocês, gravando a ferramenta, tudo direitinho. E perdi o vídeo, por que eu perdi o vídeo? Porque o vídeo ficou com borda, eu não queria postar um conteúdo feio assim pra vocês, um bagulho feio. Falei, quer saber uma coisa? Vou ter que gravar de novo. Então, é isso daí, tá ligado? A moto, vou até pegar a moto aqui pra vocês verem. Porque a câmera do meu celular é foda, pra mim ficar olhando pra vocês, eu tenho que ficar olhando aqui pela frontal. Se eu olhar pra tela do telefone, fica desconcentrado. Deixa eu virar a câmera. Ah, não dá pra virar a câmera também. Aqui ó. Caraca, mostrei a placa, vou ter que embaçar. Os retrovisorzinhos da BMW na moto, como é que ficou. E mano, como vocês podem ver aqui ó, agora o celular tá deitado, filho, agora eu quero não ver pegar. Tá cheio de entulho ali atrás, ali, não repara não, é casa de pobre, tá ligado? Mas é humildade sempre, rapaziada, isso que a gente tem que ter. Ficou muito show de bola, os retrovisores, tá tudo novinho, só a lente que tá suja, que tem que dar uma limpezinha, depois passar um pano. Pô cara, eu gravei passo a passo pra vocês, tirando o retrovisor Rizoma. A parada tinha ficado perfeita, só que eu não ia postar o vídeo assim, porque eu gravei com o telefone em pé e ficou aquela borda. Vocês devem saber o que eu tô falando, quem grava aí deve manjar, tá ligado? E mano, eu ainda não tinha mostrado a moto pra vocês direitinho. Olha a moto como é que é, novinha, cara. A moto é muito novinha, cara. Na moral mesmo. Como vocês podem ver aqui ó, esse slide aqui já veio nela. O cara ganhou do primo dele, foi e botou, ele já tá lanhado. Como vocês podem ver, a moto nunca levou o quê? A tampa do motor da moto não tem um risco, mano. É tudo bem novinho mesmo. E o cara deu um vacilo, tampa a placa. O cara deu um vacilo, por quê? Quando foi botar o pneu, o otário do maluco... Me desculpa o termo, mas é esse daí ó. Ele não botou um panozinho, tá ligado? Aí começou... Arrebentou, né mano? O aro, querendo ou não, foi descascando as paradinhas. Aí isso aqui depois eu vou mandar pintar mais pra frente. Ó o motor, as paradas. Moto muito novinha mesmo. Ah, Nunes, mas por que tu tirou outro retrovisor? O outro é bem mais bonito. Eu também acho outro mais bonito, cara. Mas o que que acontece? Eu quero botar o outro retrovisor quando eu botar aquele guidãozinho, ó. Aquele guidão esportivozinho. Com a manopla e os pesozinhos de guidão. Aí vai ficar show de bola, tá ligado? Aí, filhão, que... Se eu deixar esse retrovisor aqui, no caso, né? O outro retrovisor risoma, aquele azulzinho. Quando eu chegar a botar o guidão oxy, já vai tá todo velho. Por isso que eu quero botar... Ele tudo junto com o guidão, manopla, peso de guidão. E a motinha, mano. Muito novinha. Ela tá meio suja, como vocês podem ver. Tá com uma poeirinha. Se eu mostrar pra vocês, ó. Meu... Tá saindo mancha no meu dedo. E vou fazer o vídeo também dela só o cano. Como vocês podem ver, ela tá com 4x1. Tem até que pintar esse cano que tá descascando. É... Tirando essa flauta aqui, vocês têm que ver o barulho que faz, filho. Berra muito. O barulho fica muito top, rapaziada. E é isso daí, mano. Vou gravar um pedacinho do rolê que eu vou lá fora resolver algumas paradas. E espero que vocês gostem pra nós ver a visão do retrovisor aí no trânsito. Quem gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e toma ele junto. E família, agora a gente vai pegar a câmera, vai botar no capacete, vai lá fora, que eu vou ter que resolver algumas paradas pra minha mãe no banco, vou passar no mercado. E eu vou mostrar um trechinho pra vocês. Não vai ser totalmente motovlog, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tô querendo gravar aí... Essa semana que eu vou num evento de moto, eu e uns colegas aqui, vai ficar maneiro. Vou trazer um conteúdo maneiro pra vocês. E deixa aí nos comentários dicas pra melhorar, entendeu? Como é que eu tenho que segurar o ângulo da câmera, como é que eu tenho que falar. A gente tá começando devagar, porque eu não tenho câmera ainda, tô gravando pelo telefone. Mas espero que vocês gostem, tô gravando de coração. E tomo junto, se tu gostar, deixa o joinha aí, deixa aquele like. Valeu, família, tomo junto. Vamo que vamo, família. Tá gravando aqui, já tomo no motovlogzinho, vamo ali no centro resolver algumas paradas. Mano, e eu tô estranhando muito esse retrovisor, porque o outro é pequenininho. Esse aqui é igual a orelha de burro, filho. Ah, maluco. Vamo aqui. Aqui no centro é foda pra andar, mané. Olha os estalos que dão no pipoca, é muito bonito. Os estalos que dão no pipoca, os estalos que dão no... Os estalos que dão no escapamento, tá maluco. E aí, bichinha, maior tempão sem gravar um motovlog, cara. Chovendo direto, tava sem tempo também. Trabalhando direto, mas o retrovisorzinho ficou maneiro, mano. Comenta aí quem gostou, se tu gostou já deixa o likezão, se inscreve. Não sei se o micro da câmera vai tá maneiro, maior tempão sem gravar. Fechar a viseira aqui pra parar de entrar vento. Vizinho lá perto de casa. Arroi, canta, bichinha. Sinal fechado. Aí eu paro no sinal e o sinal abre. Pelo amor de Deus. Só tem que aprender a mandar uns graus, né? Levantar e... Caraca, não tem quem não olha, filho. Os caras no ponto, como é que fica? Caraca. Eu vou fazer um vídeo deixando essa moto só o cano, rapaziada. Ela tá com 4x1 a tala. Só que ela tem uma flauta. Ela sem a flauta é muito alta, filho. Muito alta mesmo. Aí, aqui é uma merda pra andar de moto. Não tem nem como ter... Não tem nem como ter pressa, mano. Felizmente tem que esperar. Mas vai parar nesse banco Itaú aqui na frente aqui. Só que ali não tinha vaga. Nós vai parar no outro. Vamos ver se tem vaga pra deixar a moto por aqui. Na verdade, não tem. Tá foda pra achar lugar pra deixar a moto. Vou deixar aqui na... Vou deixar aqui na frente dos mototaxi aqui. Daqui a pouco a gente volta aí, família. Voltamos aqui, hein, família. Já resolvemos as paradas ali. Agora nós só vamos passar no mercado. Eita, porra! Barulho bonito, mané! Cara, e agora que eu tô vendo. A minha bateria tá com um tracinho. Eu esqueci de carregar a câmera. Eu tenho três baterias reserva. Mas o vídeo vai ficar muito longo. Só foi pra mostrar o retrovisor pra vocês mesmo. Vou tá gravando essa semana aí umas paradas maneiras. Tô pra ir num encontro de moto. Aí eu vou tá trazendo pra vocês. Quem assistiu o vídeo até o final aí, deixa o like, se inscreve. Claro, né? Se você gostar. E pra todos que assistiu até o final, comenta assim. Deixa o like. Hashtag Nunes. Valeu, rapaziada. Daqui a pouco a bateria tá acabando. Senão vai ficar uma parada muito longa. Caraca, é muito buraco nessas estradas, mano. É livre. Buraqueira fora do normal. Quebra a mola, bravo. Não tem quem não olha, filho. Todo mundo para. Vou gravar também no Fluxozinho. Negócio de escola aí. A rapaziada pediu levar minha irmã na escola. Tô pra gravar também aí. Deixa nos comentários, mano. E em breve vai vir novidade aí. Vai vir outra novidade no canal aí. Ah, o barulho tá bonito demais, mano. Vou fazer um vídeo, se vocês quiserem, né? Deixa aí nos comentários. O vídeo só o cano. Tirando a flauta da moto. Que ela tem uma flauta no escape. É porque não dá pra vocês ver. E vamo que vamo, filho. Devagar nós pegando a mãe de gravar os vídeos. No começo é assim mesmo. Nada fica legal. Igual quando eu começava a gravar a Crossfire. Qualidade não ficava muito boa. Ficava o negócio... Desajeitado. Desajeitado. Mas depois devagarzinho vai fluindo. Mano, tu que tem o sonho aí de ter uma moto, de ter o que for, uma Titã, uma Mil, uma Hornet, não desiste não, filho. Que a hora chega. Papai do céu abençoa. É isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa o likezão aí. E tomo junto. O vídeo vai ficando por aqui. Essa semana vai ter mais conteúdo pra vocês aí. Valeu? Fui! Tchau, tchau.